Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro Te espero meia noite em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tava te olhando e te desejando Mas eu fico disfarçando O meu marido não notar Tu sabe que eu tava carente, pois eu te falei Mas na verdade eu me apaixonei Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp, se tiver vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Tu sabe onde eu tô No sofá da minha sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na minha cama A gente faz amor No sofá da minha sala, na rede armada